Se eu soubesse que ela não me amava Eu parava por aqui e não chorava Eu me aprofundei demais e agora chegou ao fim Brinquei com o seu sentimento e dessa vez sobrou pra mim Uma noite sem você é motivo pra chorar Vou tentar fazer de tudo pra você voltar Uma noite sem você é motivo pra chorar Vou tentar fazer de tudo pra você voltar E me amar em Itacaré Eu vou me esperar voltar E me amar em Itacaré Eu vou me esperar Se eu soubesse que ela não me amava Eu parava por aqui e não chorava Eu me aprofundei demais e agora chegou ao fim Brinquei com o seu sentimento e dessa vez sobrou pra mim Uma noite sem você é motivo pra chorar Vou tentar fazer de tudo pra você voltar Uma noite sem você é motivo pra chorar Vou tentar fazer de tudo pra você voltar E me amar em Itacaré Eu vou me esperar voltar E me amar em Itacaré Eu vou me esperar Eu vou me esperar Eu vou me esperar